Esse foi um gesto de gratidão e reconhecimento pelo trabalho da polícia. As amigas Welvictia e Clara estiveram no primeiro distrito policial no centro de Aparecida de Goiânia. As meninas têm apenas 11 anos, são vizinhas e estudam na mesma sala de aula. Elas são amigas inseparáveis. Na delegacia, as meninas foram recebidas pela delegada Luísa Veneranda, que se emocionou diante da atitude delas. Welvictia e Clara levaram bombons e cartinhas para agradecer os policiais que recuperaram os celulares das duas, que tinham sido furtados dentro de um shopping center da cidade. Eu, Welvictia Ester, agradeço aos doutores Lívio e Luísa pelo trabalho com excelência das autoridades. Obrigada por recuperar os nossos aparelhos celulares, que para muitos não tinha sequer importância, mas para nós tem grande valor. Fico feliz por ver o quanto vocês e sua equipe se esforçaram. Continuem sempre assim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu, Clara Bernardes, queria agradecer a Lívio e Luísa por recuperar nossos celulares. Sou muito grata a vocês. São pessoas incríveis e desejo muito sucesso e paz para vocês. Emocionada e surpresa com a atitude das meninas, a delegada fez questão de colocar as cartinhas no mural da delegacia. Eu acho até que eu vou colocar num quadro, porque toda vez que eu olho para elas, eu realmente penso, nossa, meu trabalho vale muito a pena por causa desse tipo de atitude. Olhando ali, é uma energia que renova todo dia. Sim, sim, renova. Feito por crianças e com muito carinho. Sim, muito capricho. Olha o cuidado. Foi feito com oraçãozinho. Elas pensaram em como é que elas iam escrever esse texto. Então, assim, eu fiquei muito emocionada e o colega delegado também, que acompanhou essa investigação, também adorou a surpresa. Essa história que virou caso de polícia começou com um simples passeio ao shopping. Mãe de Elvictia, a Lucirene, é pedagoga. Lucirene, a filha e a Clara, amiga da filha, foram ao shopping numa noite de sábado. Tomaram sorvete e se divertiram. Essas fotos tiradas pela Lucirene mostram parte do passeio. Nas fotos, as meninas aparecem fazendo poses e lanchando. Só quando chegaram no estacionamento para irem embora, elas perceberam que a bolsa com dinheiro e os celulares tinha ficado na área de alimentação do shopping. Foi um desespero para as meninas. Quando vocês chegaram no carro, como é que é? Quem que chamou atenção primeiro para a bolsa? A Clara. O que ela falou? Ela falou, cadê a bolsa? Aí eu falei, uai, não sei, eu pensei que você tinha pegado. Aí ela falou, mas eu não peguei não. Aí ela ficou olhando para mim, a gente procurou a mochila no carro e voltou lá para o shopping. A gente foi lá na praça de alimentação, ver se a mochila estava lá e não estava. Aí a gente foi nas lojas ao redor, ver se alguém tinha encontrado a mochila e ninguém tinha achado. E aí, como é que ficou? É, a gente ficou triste, começou a chorar. É, foi. Aí ficava ali preocupado, cadê o celular? É, a gente ficou muito nervoso. A gente estava lá sentada e a gente nem percebeu, né, que a gente estava com o celular. E aí, quando a gente chegou no carro, que a gente percebeu que a gente estava sem a bolsa. Um olhou para a outra, cadê a bolsa? Aí a gente começou a ficar desesperada, pensando que nosso pai ia bater na gente, colocar a gente em castigo. A admiração pelo trabalho dos policiais começou quando Lucirene, a filha e a amiga da filha foram na delegacia para registrar a ocorrência do furto da bolsa com os celulares. Filha de mãe brasileira e pai angolano, a Elvíctia e a amiga Clara contam como foi a conversa com a delegada Luísa Veneranda durante o registro da ocorrência. A gente veio aqui, registrou e a gente pensou que a gente não ia conseguir anselar de volta, né, porque estava muito longe. E assim, como é que a delegada tratou vocês? Muito bem. O que ela falou para vocês? Ela falou que ia conseguir, tirava a Elvíctia do castigo dela, foi muito educada com a gente. E aí, na hora, vocês achavam que ia recuperar ou não? Eu achei que não, mas quando a gente conseguiu, aí foi bom. E quando vocês chegaram aqui, assim, você chegou a contar para a delegada que iria ficar um ano sem celular? Não, quem contou foi minha mãe, eu estava com vergonha de dizer. E aí, o que a delegada falou para você? Ela falou que ia me tirar do castigo mais cedo. Ou seja, iria recuperar o celular? Isso. Elas atenderam a gente super bem, foram super simpáticos e carinhosos. O furto de telefone celular é um dos crimes mais comuns em qualquer delegacia aqui no Estado. São dezenas de ocorrências registradas todos os dias. Mas nesse caso específico, a história ganhou um ingrediente a mais. É que depois que os policiais, aqui do primeiro distrito, conseguiram recuperar os aparelhos e devolver os aparelhos para a Clara e a Esté, elas decidiram, decidiram fazer um gesto de agradecimento. Aqui elas estão com as cartinhas que foram entregues aqui para os policiais. Olha aqui. A Esté com a cartinha. Essa letra é sua, Esté? Sim, sim. Pois é, e junto com as cartinhas, elas trouxeram até chocolate, doutora. Vocês estão acostumados aí com crimes, né? Ultimamente, muitos crimes graves, bárbaros. Receber esse tipo de homenagem, como é que é? É uma renovação de energia, né? Eu brinco que tanto os agentes de polícia, os escrivãs, quando tomaram conhecimento de toda essa situação, todo mundo ficou num êxtase só. Porque ter esse tipo de reconhecimento, reconhecimento vindo de crianças, é muito gratificante. O que significa essas cartinhas, esse gesto aqui? Significa que todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação vale a pena. Eu digo que a polícia não é fácil, né? Que infelizmente a gente vê muitas coisas difíceis todos os dias. Nós trabalhamos demais, mas ter esse tipo de situação faz com que tudo vale a pena. A Clarinha, ela estava me contando o seguinte, que o pai dela sonhava em ser policial, e agora com essa história, né, aumentou ainda mais o desejo dela também, né, quando crescer, ser uma policial. Sim, um desejo meu e do meu pai. E agora, tendo contato com a doutora Luísa, ou seja, já tem alguma fonte de inspiração agora? Sim, agora deu mais vontade de ser policial. Lucirene conta que a impressão dela sobre o trabalho da polícia também mudou após o atendimento no primeiro distrito. É que antes da pandemia, a pedagoga tinha sido assaltada quando saía com a filha de um consultório médico de Aparecida de Goiânia. Na época, quando foi a uma outra delegacia para registrar ocorrência, ficou frustrada ao conversar com o policial. Ouvi, tipo, uma zombaria que eu teria que trabalhar para comprar novo celular e nova aliança, porque isso já tinha perdido. No primeiro distrito, o atendimento foi diferente. Empenhados em investigar o furto, os policiais conseguiram localizar os ladrões e recuperaram os telefones. O que os bandidos mexeram nela? Eles trocaram a capinha. Não era essa capinha? Não, a capinha era rosa, de coelho. E também eles trincaram a película. Mostra aí pra gente. A película foi trincada? Isso. Mas trocaram a capa e quebraram, acabaram quebrando a película? Aham. Mas como é que foi ter o seu celular de volta? Foi muito bom, eu fiquei muito feliz. O seu estava normal, né? Nem a capinha eles trocaram? Não, eles só tiraram uma cordinha que tinha aqui. Mas a capinha é a mesma? Sim. Como é que é recuperar o celular? Muito emocionante e feliz. Você já estava desconfiada que não iria conseguir? Sim. Se preparando para viajar para Angola, onde vai conhecer a família do marido, Lucirene diz que a ideia da filha de homenagear os policiais surgiu dentro de um supermercado, diante de uma prateleira de bombons. Na primeira compra que eu fui ao mercado, depois da recuperação do celular, a gente passou em frente à sessão de chocolates. Aí ela escolheu umas caixas lá do chocolate e falou, mãe, compra para me levar para os delegados. Aí eu falei, por quê? Ela falou, não, eu quero agradecer, porque eles nos devolveram os aparelhos do celular. Na hora eu achei muito bonita a atitude de gratidão da criança e não foi a minha ideia, foi a ideia dela mesma. Ela teve a ideia de fazer essa homenagem? Sim. Aí ela ligou para a Clara e falou para a Clara que tinha comprado esse chocolate, que as duas iriam escrever uma carta de agradecimento. Aí elas se juntaram e escreveram a carta e todo o texto da carta das duas, as mães não interviram, não ajudaram e em nenhum momento teve ideia da mãe, foi ideia da criança mesmo. Um gesto de gratidão. Sim, sim. Essas fotos, feitas na porta da delegacia, mostram as meninas e os dois delegados que trabalharam na investigação. Um gesto da Elvicta e da Clara, em homenagear os policiais, mudou a rotina da delegacia. Primeira vez que eu recebo uma cartinha elaborada, trabalhada, as meninas estavam super nervosas, mas assim, foi muito lindo. Eu até brinco, eu falo, ah, eu me segurei para não chorar. Recarga de energia funcional, né? Nesses meus dois anos de trabalho, eu já recebi muitos agradecimentos, mas nenhum feito com tanto cuidado como a Esté e a Clara fizeram também.